E a semana que vem, se Deus quiser, eu vou tomar a minha vacina. Vou tomar a minha vacina. Não me importa de que país, não me importa se é duas ou uma só, sabe, eu vou tomar a minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde. Tome vacina. Tome vacina porque a vacina é uma das coisas que pode livrar você do Covid. Mas mesmo tomando vacina, não ache que você possa tomar vacina e já tirar a camisa, já ir para o boteco, pedir uma cerveja gelada e ficar conversando. Não! Você precisa continuar fazendo o isolamento. E você precisa continuar utilizando máscara e utilizando álcool gel. Pelo amor de Deus, esse vírus, essa noite, matou quase duas mil pessoas. É que as mortes estão sendo naturalizadas. Porque a gente ouve de manhã, de tarde, de noite. A gente liga um canal de televisão, lê um jornal, liga um rádio. Ou seja, é falando da morte, então isso vai naturalizando na cabeça das pessoas. Mas eram mortes que muitas delas poderiam ser evitadas. Evitadas se a gente tivesse um governo que tivesse feito o elementar. Você sabe que a arte de governar não é fácil. É a arte de saber tomar decisão. Então, um presidente da república que se respeitasse e que respeitasse o povo brasileiro, a primeira coisa que ele teria feito em março do ano passado era criar um comitê de crise. Envolvendo o seu ministro da saúde. Envolvendo secretários da saúde dos estados. Envolvendo cientistas da Fiocruz, cientistas do Butantan e outros cientistas. E toda semana orientar a sociedade brasileira do que fazer. Era preciso priorizar dinheiro e comprar as vacinas que pudesse comprar em qualquer lugar do planeta Terra. Porque nós tivemos momentos que teve vacina que a gente sequer aceitou. A própria Pfizer tentou oferecer vacina e a gente não quis. A Organização Mundial da Saúde, porque nós tínhamos um presidente que inventou uma tal de cloroquina. Nós tínhamos um presidente que falava que quem tem medo do Covid é maricas. Que o Covid era uma gripezinha. Que o Covid era coisa de covarde. que ele era ex-atleta. E que, portanto, ele não ia pegar. Esse não é o papel no mundo civilizado de um presidente da república. Um presidente da república deveria ter esse comitê de crise e toda semana ter uma voz oficial do comitê de crise orientando a sociedade. Visitando os estados. Visitando as cidades. Vendo as condições dos hospitais. Trabalhando para ajudar a fazer hospital de campanha onde não tivesse hospital. tentando evitar que faltasse oxigênio como faltou em Manaus. Esse era o papel de um presidente da república. Agora, ele não sabe o que é ser presidente da república. Ele a vida inteira não foi nada. E aí Obrigado.